Opa, seguinte, vocês sabem que eu vivo criando quadro novo aí, pra caso algum dia falte criatividade, eu não me lascar. Mas além de quadro novo, eu costumo sempre colocar uns desafios nos meus desenhos. Pra as coisas ficarem um pouco mais hardcore, tá ligado? Então por que não misturar os dois e fazer esse vídeo? Só deixando claro que o quadro não é meu, não é ideia original minha. Desenha por 10 segundos, 10 minutos e 10 horas. Oh, já dói o pucinho aqui, oh, já, já, tô ficando até crocante. A ideia é que todos os desenhos sejam os mesmos, ou seja, a versão de 10 segundos vira de 10 minutos e a de 10 minutos de 10 horas. Só que eu esqueci de fazer de 10 segundos no início. Aí eu fiz ela depois, então vamos ignorar isso, só por esse vídeo. A versão de 10 segundos não era pra ser difícil, se eu não refizesse ela 20 vezes. Até porque nada saía de um jeito bom, ou pelo menos não parecia um desenho. Ok, sem pressão, é só fazer um desenho em 10 segundos, cara, você não vai morrer, vai, eu refazer aqui, vai, rapidinho. Ó, é só fazer 4 tracinhos, aí não tem ninguém te julgando, não tem gente assistindo isso, isso. Eu acho que eu já passei de 10 segundos. A cara desse bicho, velho, dá pra colocar a creepypasta, olha que maravilha. Vou desenhar um cabelinho creepy aqui também. Tenta desenhar a cabeça com um círculo que eu acho que vai facilitar um pouco. Tudo bem que a cara aqui tá meio pistola. Sim, só um pouco. O personagem está bravo porque o valor do dólar abaixou. Deixa eu desenhar um cortezinho de cabelo nele. Mano, não sei porquê, mas se eu colocar um bigodinho aqui, uma barbinha, vai aparecer comigo, você liga. Aí eu, mano, eu sinto que se vai. Não é nem porque eu tô redublando isso aqui por cima. Desenho dois olhinhos assim, fechadinho, pra uma expressão bonitinha, tipo uma japonesinha sorrindo. Aí, junta aqui a boquinha, que coisa maravilhosa. Tá incrível, só preciso dar uma limpadinha aqui do traço de baixo. Mas isso aí ignora, não conta nem nos 10 segundos. Eu acho que esse aqui vai ser o desenho, velho. Ok, esse último aí saiu como um desenho. Agora vamos mais calminho, vamos na versão de 10 minutos. Bom, e pra começar... Antes de tudo, eu quero agradecer a Gaomon e se liga, cara. Já vamos abrir aqui, como vocês podem ver, a pen display, depois eu dou uma testadinha nela. Isso aqui eu demorei pra entender, mas basicamente é o suporte. O suportezinho que você coloca a mesa em cima. Aqui é o padrão, cheio de manuais, paninho pra limpar a tela, luva, que inclusive eu vou trocar a minha aqui, um minutinho. Agora sim, ó, Gaomon. Desculpa o cheadinho de fundo, é porque tá chovendo, tá? Caso fique. Olha esse paninho aqui, que coisa mais bonitinha. Aqui são cabos, entrada USB-C, HDMI pequeno, né, que eu acho que é mini HDMI, e o HDMI normal. Aqui é a caneta da Gaomon, muito bonitinha, cara, com texturazinha ali embaixo, inclusive. E aqui é escrito Gaomon. Suportezinho pra caneta, inclusive se você rodar ele, ele vai aqui abrir as pontas extras. Tem umas 8. E aqui o suportezinho da tomada que você usa, caso, sei lá, você queira eu colocar no notebook e não gastar bateria da tela, né. E aqui só eu tentando aplicar o suporte, é, é, isso aí, mano. Tentei 500 vezes até aprender certinho como é que fazia. E depois de conectar os cabos, eu tô usando em PC, então não preciso colocar na tomada. Só ligar no USB e no HDMI. Fica quase pronto, só precisa instalar o drive e tá tudo certo. E se você curtiu essa pen display da Gaomon, não esquece de clicar aí nos links na descrição. Lá na Aliexpress tá rolando um desconto, e se eu não me engano, é só até essa semana. Então passem lá, e eu vou deixar também um cupom de desconto. Pronto, agora a versão calminha que eu tinha dito de 10 minutos, com certeza não vamos fazer rápido. Como eu tinha dito, vamos fazer calmamente aqui, desenhar um roxinho. Vou tentar focar mais na parte do rosto e expressão facial, até porque eu acho que não vai dar tempo de fazer anatomia. E eu tentei inclusive aplicar uma estrutura nova de nariz, que eu tava aprendendo com um youtuber. Eu acho que é MMO Max, eu não sei como é que eu pronuncia, mas tem muito M no nome. Eu só esqueci de fazer o cabelo aqui, peraí, deixa eu correr pra... Quase deixei o personagem calvo, velho. Mas eu gostei, 10 minutinhos, eu sei que daria pra fazer mais, mas eu queria preparar ele pra versão de 10 horas. Vou falar a verdade, eu curti, deu pra focar legal ali na expressão do personagem. Agora é só pegar isso e transformar numa versão bela de 10 horas. Ai, o engraçado é que às vezes passar 10 horas no desenho é uma coisa comum. Mas quando você tá contando o horário, meu Deus do céu. Você olha pro relógio e fala, caramba, eu já passei 7 horas nisso. O que eu tô fazendo na minha vida? E agora eu vou polir toda aquela parte do desenho, tentando manter a ideia, a expressão, etc. Porém pintado com caramba, 4, eu vou fazer o meu máximo aí. E vocês vão ver 10 horas de trabalho em 3 minutos. De timelapse. E vocês vão ver 10 horas. 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 Tchau, tchau. E já quase com o desenho pronto aqui pra mostrar o resultado final pra vocês, a única coisa que faltou é aquele dronezinho que eu coloco na cabeça de todo personagem. E o dela eu resolvi fazer personalizado e colocar uns símbolos de gatinho, né, pra ficar combinando e ficar bonitinho. E olha só, cara, o resultado final disso aqui. Foram 10 horas de trabalho, eu sei que teria pra fazer mais, mas foi o que eu consegui. E aqui tá um close um pouquinho de longe pra vocês poderem ver melhor. E como sempre, eu não dei o nome pra personagem, então vai aí nos comentários e me dá umas ideias. Se quiser uma galmão, vai aí na descrição, se inscreve no canal, que eu desbloquei o que o youtuber pede. Ah, e aí, não pode faltar, né? Dá like. Eu já não estou suportando mais.